Boyoshi, bitch Brumante Brumante No flood Joga a buceta pra toda minha gang Chama atenção, me sinto um bem Aponto 30, vai na cara deite Porra, vadia, cê tem um grito Pelo de droga na minha marida Vede, esse nego deixou de muleta Ela me liga, quer dar a buceta Armado no building, um ar no vibrato Automático, descansa meus pés Vagabundo, eu tenho uma de três Minha conta é sem bitar Minha bolsa, cara, eu não tomate Joga a buceta pra toda minha gang Chama atenção, me sinto um bem Aponto 30, vai na cara deite Porra, vadia, cê tem um grito Pelo de droga na minha marida Vede, esse nego deixou de muleta Ela me liga, quer dar a buceta Armado no building, um ar no vibrato Segui, saio no meu porte Atiro nele, saio andando Eu sempre to com meu bando Eu só sempre to com meu bando Falsificando documentos Minha bica é pra Bahamas Passa as horas, vou ganhar Vender lola pra algum bacana Treino é treino e jogo é jogo Paga alto pra tu ver Pro plug dessas áreas nobre Vem de apura e não placebo Nesse carro posso esquerro Na buceta dela o D É na cobra do rachiste Vai bater na laser T Matou de 5 na base Tchau, 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 tchau